Depois de trabalharem juntos por mais de 10 anos em um abatedouro de aves, Geraldo Barreto e Odair Calmo iniciaram uma nova parceria. Fundaram a organização contábil Louveira Limitada. Todo início é difícil. Nós começamos só os dois e a gente trabalhava em outras empresas. Um ficava no escritório, o outro saía e até a gente conseguir essa evolução que hoje nós chegamos. Mas digo que foi muito difícil mesmo. Não foi um trabalho muito fácil não. Há quase três décadas no mercado, o escritório atende mais de 300 clientes no município de Louveira. Entre eles, prestadores de serviço, produtores rurais, indústria e comércio. A gente decorre de uma atualização diária e constante, porque a legislação hoje muda-se muito. Então, para quem é contador, ele tem que estar realmente empenhado em ler muito, em saber muito. Então, isso aí faz com que o contador, ele cada vez mais tenha, esteja atualizado para poder dar toda essa atenção especial para o seu cliente. Seu Odair, um dos sócios da empresa, diz que o segredo do sucesso está na seriedade do trabalho e na confiança do cliente. Mas um outro segredo está por trás dessa história. Muito mais que uma sociedade, uma parceria, uma amizade de 40 anos. Para realmente confiar no nosso trabalho, que o nosso trabalho sempre será o mais sério possível, comprometido com a legislação.